Aqui vem o Boom Shakalaka! Não o General Manager, que é outra função, a função que ele tinha no Houston Rockets, mas uma função, digamos, superior. Ele gerenciará todo o basquete do time de Filadélfia. O General Manager atual do Sixers é o Elton Brand, que é ex-jogador da equipe, que teve uma boa carreira na NBA, que foi Rookie of the Year lá em 99 pelo Chicago Bulls. E rapidamente falando sobre o Elton Brand como General Manager. Ele fez boas movimentações enquanto o Manager do Sixers. Ele fez a troca que levou o Jimmy Butler ao Sixers. Ele fez a troca que levou o Tobias Harris ao Sixers. Ele draftou o Landry Schammett, que já saiu nessa própria troca com os Clippers. Ele draftou o Matisse Tybal, que é um jovem jogador promissor que está no elenco do Sixers. Porém, ele fez movimentações ruins também. Foi ele que deu esse contrato de quase 109 milhões em 4 anos. Já passou um ano, tem mais 3 anos. Dual Horford foi ele que deu essa extensão de 180 milhões para o Tobias Harris, que é meio que um dos piores contratos da NBA atualmente em questão de custo-benefício. Qual é a situação dos Sixers hoje? Eles têm pouquíssima flexibilidade e eles precisavam de alguém para pensar fora da caixinha. E aí que entra o Daryl Morey, que é um cara que pensa fora da caixinha, que é um cara que reconstruiu o Houston Rockets sem tancar, sem ir para a parte de baixo da classificação e sem ter boas escolhas no draft. Ele conseguiu reconstruir após o fim da era Yao Ming, Tracy McGrath. Eu falei disso lá no outro vídeo. Ele conseguiu convencer o KC a trocar por James Harden em troca de poucas coisas. Ele conseguiu trazer free agents bons, como o Dwight Howard, o próprio Chris Paul, que foi um silent trade, mas ele era free agent. Enfim, Houston não é um dos grandes centros que os jogadores buscam. Buscam a Los Angeles, Nova York, Miami, não Houston. Ele conseguiu trazer bons free agents, ele conseguiu trocar o Chris Paul, que aparentemente naquele momento parecia ser introcável, e trouxe o Russell Westbrook. Quais as opções dele em Filadélfia? Bom, os Sixers nesse momento estão engessados nos contratos, que nem eu falei, do Al Horford e do Tobias Harris. Os Sixers não têm banco de reservas nesse momento. Os Sixers não têm ou têm poucos jovens jogadores para, de repente, incluir em alguma troca. O que eles têm são escolhas no draft. Então, deixa eu mostrar aqui os salários dos Sixers nos próximos anos. Vejam que o Tobias Harris é o mais bem pago. Ele tem mais quatro anos de contrato até 23, 24, onde ele receberá 39 milhões. O segundo mais bem pago nessa última temporada é o Al Horford, e o contrato dele vai até 22, 23, embora esse último ano não seja todo garantido. Depende de algumas coisas acontecerem, como os Sixers irem para as finais ou serem campeões, não sei exatamente, para ele confirmar esses 26 milhões. Mas, enfim, são 81 milhões nos próximos três anos. Joel Embiid vai até 22, 23, onde ele receberá 33 milhões. Pula uma linha e temos Ben Simmons, que ganhou apenas 8 milhões nessa temporada, mas a extensão já está assinada, e ele receberá até 35,9 milhões lá em 23, 24. Foi o que eu falei, o Sixers está preso nesses quatro jogadores, Tobias Harris, Al Horford, o Joel Embiid e o Ben Simmons. Qual é o cenário ideal para o Sixers nesse momento? Olha, eu acho que o ideal seria eles conseguirem se livrar do Al Horford, do contrato do Al Horford. Porém, quem vai querer um jogador que já passou dos 34 anos, e que vai ter 81 milhões para receber nas próximas três temporadas? E no final do contrato vai ter, sei lá, quase 38 anos de idade. Eu não consigo imaginar um time aceitando isso. E aí que entra a criatividade do Daryl Morey. Achar alguém bobo o suficiente para aceitar esse contrato. New York Knicks. Mandar junto algum jovem, Matisse Tybalt, de repente, o Shaq Milton, pelo menos uma pica de primeira rodada e em troca pegar algum contrato expirante ou contratos expirantes. Difícil fazer essa troca acontecer. Já a situação do Tobias Harris é diferente, porque ele é útil, bem mais útil ao time. Ele ainda tem 28 anos, ele faz quase 20 pontos por jogo. O que é horroroso é o contrato dele. Então eu não vejo muita alternativa a não ser continuar usando o Tobias Harris no time. E o que sobra? Joel Embiid e Ben Simmons. E eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que Daryl Morey já está pensando o que ele pode fazer com algum desses dois jogadores. Circulou muito na internet uma troca blockbuster que levaria James Harden junto com o Daryl Morey ao Philadelphia 76ers. O Daryl Morey, ele ama o James Harden. Quando ele saiu de Houston, ele comprou uma página no jornal local pra agradecer a cidade e tudo mais. Ele colocou, literalmente, que James Harden mudou a vida dele. Ele colocou a foto dele com o James Harden quando o Harden chegou em Houston. Porém, eu acho pouco provável que essa troca aconteça. Se ela vier a acontecer, teria que ser em torno do Joel Embiid e não do Ben Simmons, porque Ben Simmons com o Russell Westbrook seria um encaixe horrível e o Houston jamais aceitaria. Teria que ser em torno do Joel Embiid e, pelo menos, umas duas ou três escolhas e mais algum jogador jovem, o Tybo ou o Jake Milton ou o Josh Richardson, não sei. O general manager novo do Rockets, que é o Rafael Stone, já foi confirmado. Ele conhece o Daryl Morey, trabalhou com ele. Ele, com certeza, não vai facilitar essa troca, porque ele sabe exatamente como o Daryl Morey negocia. Nesse cenário, como ficaria o time do Houston Rockets? Russell Westbrook, Eric Gordon, Robert Covington, PJ Tucker e o Joel Embiid. O time largaria o balde mão, voltaria a jogar com um pivô. Mais os jovens que chegariam dos Sixers e mais essas escolhas no draft, que o Rockets recuperaria pro futuro. Com certeza, esse time continuaria indo para os playoffs, porém, não está com cara de que viria a ser campeão da NBA. Voltando ao Daryl Morey para finalizar. Eu estou vendo todo mundo falar que ele é o cara do small ball, que ele vai incorporar o small ball no Sixers. Gente, isso está errado. O Daryl Morey não é o cara do small ball. O Rockets não joga o small ball desde 2007, quando ele chegou lá. Na verdade, essa foi a solução que ele encontrou para maximizar a produção do time do Houston Rockets com as peças que ele tinha. No caso do Sixers, vai ser completamente diferente. Ele tem um Ben Simmons, que é um jogador que é 100% o oposto do James Harden. Não consigo imaginar dois jogadores mais opostos nesse momento que o Ben Simmons e o James Harden. Eles não têm nada em comum, exceto o fato de ambos serem canhotos, embora o Ben Simmons não arremesse muito bem com a sua mão principal. Talvez ele seja destro, existe essa teoria. O que ele vai fazer no Sixers? Ele, analiticamente e estatisticamente, vai construir usando o que ele tem. E, com certeza, uma coisa que ele vai fazer é cercar Ben Simmons e Joel Embiid de bons arremessadores de longa distância. Coisa que o Sixers não tem muito, né? Eles têm o Tobias Harris, que chuta bem. Eles têm o Josh Richardson, que chuta bem também. Mas eles não têm muitos outros arremessadores. Existe aquela teoria, né? Que bolas de três valem mais que bolas de dois. Então, eu acredito que ele vai cercar com bons chutadores as peças que ele já tem. Mas ir para o Small Ball em Filadélfia, eu acho pouquíssimo provável, porque seria um movimento absurdo, assim, tipo, que não seria muito... Não seria nem factível nesse momento, né? Então é isso. Não fiquem contando com o Small Ball em Filadélfia, mas contem com, de repente, alguma mudança bem drástica no elenco envolvendo o Ben Simmons ou o Joel Embiid. Se for com o Hilton Rockets, com certeza seria em torno do Joel Embiid, mas, de repente, com algum outro time, pode ser em torno do Ben Simmons. Esse foi o meu vídeo que eu tive a ideia meia hora atrás, nem tive roteiro, escrevi algumas palavras para falar aqui em torno desses assuntos. Antes de acabar, só queria falar que o Rockets, ao que tudo indica, terá Steven Silas como seu novo técnico, auxiliar do Rick Carlisle em Dallas, um cara que foi responsável pela parte ofensiva do Dallas Mavericks nessa temporada, melhor offensive rating da história da NBA, o Dallas Mavericks. E, aparentemente, na reunião que ele teve lá com a cúpula do Rockets, eles ficaram impressionados com as opções, com o que ele criou para a parte ofensiva, centrada em torno do Harden e do Westbrook. Ao que tudo indica, Steven Silas será o novo técnico do Rockets. Se eu falasse dele aqui, o vídeo ia ficar gigante, então talvez eu faça um vídeo sobre isso mais além, nos próximos dias. Valeu, grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.